Deixe tudo como está Faz-te conta que não vai embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda No amor jamais se entrega Quando chega o fim Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amado que não sou Querendo outro Em primeiro lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar A casa Se tudo terminou Não vou dizer Sonhando com alguém Que não sou eu Amado que não sou Amado que não sou Querem pro outro Querem pro outro Entender Amado que não sou eu Amado que não sou eu Amado que não sou eu